Olá, meus amores do canal da Belinha! Tudo bem com vocês? Bom, a Lispia é demais, né? Aqui a gente. Estamos suspeitando que a Vicky não é tão nossa amiga assim como a gente imaginava. É, como vocês sabem, ela passou um bom tempo desaparecida aqui do canal. A gente não sabe o que aconteceu. Quando ela voltou, ela disse que a tia dela tava doente. Mas nós sabemos que a tia dela nem existe, não é verdade, pessoal? Aí de casa, então, o que será que aconteceu pra ela passar tanto tempo longe? É isso mesmo, Lua. Nós sabemos que a Vicky não mora aqui no condomínio e que essa tia não existe. Mas eis a questão. Toda vez que ela tá com a gente, ela fala que precisa sair porque precisa encontrar com a tia. O que será que a Vicky faz quando ela diz que vai encontrar com essa tia que não existe? É isso mesmo. E, bom, no dia que a gente tentou assustar a Poli, a menina nova do condomínio, a Vicky falou que ia pegar um pendrive com a tia dela que tem uns sonhos de animais. E aí ela falou que acabou não encontrando o pendrive. É, Bia, você não tava aqui, mas foi isso que aconteceu. E ela voltou sem pendrive. Suspeito demais. Suspeito demais. Inclusive, esse plano fracassou totalmente. Parecia até que a Poli já sabia que a gente ia fazer isso. Fora que a gente também recebeu vários comentários dos aprendizes piãs demais. Sim, isso mesmo. Vocês que estão aí em casa assistindo o vídeo. E falando que a Vicky não é confiável. É isso mesmo, gente. Vocês colocaram muito nos comentários. Tá aparecendo aí na tela vários comentários de que a Vicky não é nossa amiga de verdade. E a gente precisa investigar isso. Pois é, gente. E pra resumir basicamente a história pra gente ir pra ação, quando a Poli chegou aqui na nossa casa pela primeira vez, a gente deu um Magic Mix pra ela gigante. E quando a Mila chegou, a gente também deu a Senhora Patinho, vocês lembram? E aí a Vicky tava na hora e falou, eu não ganhei nada quando eu cheguei no condomínio. Acho que ela ficou meio enciumada. Então o nosso plano vai ser o seguinte. Vamos dar um urso pra Vicky de presente. Mas não vai ser qualquer urso. Vai ser um urso com uma câmera espia. É isso mesmo, gente. Vocês já devem ter visto aí que uma vez a gente deu um urso com uma câmera espia pra Zara e conseguiu ver todos os passos dela. Então nós vamos dar esse mesmo... Esse mesmo não, outro, né? Um outro urso pra Vicky, mas nesse mesmo estilo. Pra gente descobrir tudo que ela faz quando não tá com a gente. Bom, tem tudo pra dar certo. Então o pessoal de casa já comenta aí embaixo se vocês acham que esse plano das espiãs demais vai dar muito certo. E desejem boa sorte. Boa sorte, espiãs demais. A gente tá seguindo aí o que vocês falaram, né? Que a Vicky não é de confiança. Será? Então, graças à pista que vocês mandaram é que a gente tá fazendo esse vídeo. Então, sempre que vocês tiverem alguma ideia, botem aí nos comentários e vamos lá fazer o nosso urso espião, galera. Vamos... Ai, gente, que legal! Vocês estão com os modelos da Belinha. Eu também tô usando. Bota aí nos comentários qual modelo vocês mais gostaram de calçados Belinha by Kid. O tênis da Belinha. Eu personalizei. Que ela personalizou. A sandália da Belinha que a Bia tá usando. Ou a papete que eu estou usando. Mas enfim, gente, vamos pro plano. Mostra, mostra, mostra. Olha só esse urso espião. Que incrível. É a cara da Vicky, porque ele é preto com branco. E a Belinha ganhou um igualzinho desse no show, não foi, Bela? De uma fã muito especial. E a gente olhou e falou... É a cara da Vicky, porque é preto e branco. Então, fomos na loja e compramos um igual. Ainda bem que a gente encontrou, olha só. E a embalagem que é colocado. Com muitos corações, pra ela não desconfiar, pra ela achar que a gente ama muito ela. Não que a gente não ame muito ela, porque a gente ama muito ela. Mas se ela for traiçoeira com a gente, a gente não ama muito ela. Então a gente precisa descobrir. Mas o pessoal deve estar se perguntando cadê a câmera, né? Cadê a câmera? Cadê? Cadê? Não tô vendo. Ela é tão pequena, porque já que a Vicky é espiã, a gente tem que tomar muito cuidado. Olha só aqui a câmera. Olha, 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 olha. Cadê, Bia? Olha isso, gente. A gente enfiou aqui no urso, deixou só um pouquinho de lado. Ela não vai nem perceber. A gente já abriu ele, já colocou a câmera dentro. E agora... Coloca aí dentro. Você vai ser feliz ao lado da Vicky. Mostre tudo pra gente, viu? Ursinho. Seu urso espião. Vai, 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 vai. Dá certo. Fecha, fecha. Pronto, fechou. Agora vamos lá pra fora. A Vicky deve estar chegando. E a gente vai começar a colocar o nosso plano em ação. Tô muito ansiosa pra ver tudo que a Vicky vai fazer. Isso. Vamos, criança. E pessoal de casa, agora eu preciso falar super sério com vocês antes que a Vicky chegue. A Belinha tá concorrendo ao prêmio de influenciador infantil no prêmio IBESH, gente. É um prêmio muito importante. E a gente precisa muito da ajuda de vocês pra chegar na final. Agora a Belinha já tá entre os 10 melhores. Mas a gente precisa muito que vocês entrem no link que a gente colocou na descrição dos comentários. E cliquem e votem na Belinha. É muito importante. Eu soube que a Zara e o Zit estão fazendo uma campanha contra a Belinha. Então a gente precisa muito mostrar que os amores da Belinha, vocês aí de casa, que são quase 7 milhões, são fortes e melhores do que a Zara e o Zit. Ajudem a gente a levar a Belinha pra final. E, gente, olha o cabelo da Belinha. Enquanto a gente espera a Vicky, deixa eu mostrar. Gente, tá lindo esse azul, sabe, que ela passou agora. Eu achei que super valorizou. É, é verdade. Também acho que combina... Vicky, 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 Vicky. Disfarça, vai. Vicky! Amei seu look! Tá nova! Tá bem, Cruella de Viva. Não é um elogio, mas tudo bem. A gente tem um presente pra te dar. Um presente pra mim, gente. Não precisa. É, é um presente de amizade, de boa vida. A gente gosta muito de você. Meio atrasado, mas... Eu já posso abrir? Claro, pode Vicky, pode abrir. É um presente pra mim, né, quando você entrou aqui. Então a gente vai dar agora. Eu espero que você goste muito. Obrigada. Olha, ela amou. Eu achava que ia ser o tênis da Belinha, que vocês disseram que ia me dar. O tênis? Ah, a gente vai te dar isso também. Você já tem a sandália e em breve a gente vai te dar o tênis. A gente vai comprar. Mas o urso é bem legal também. É, eu vou te dar um pouquinho. Muito obrigada. Gostou, ele. Você gostou? Eu adorei, gente. Muito obrigada. Qual vai ser o nome dele? Dá um nome pra ele. Ah, não. Não sei. Me ajudem. Bota aí nos comentários, galera. Que nome pode ser o ursinho... O ursinho espi... Pinafre. O pinafre é... Espinafre. Espinafre. Nossa. Bom, é isso então, Vicky. O favorito dele é espinafre. Eu acho que você pode levar ele pra todos os lugares. Porque ele vai ser tipo o seu parceiro. É, pra você lembrar da gente em todos os lugares que você for. Ai, gente. Ah, eu também acho. Ok, ele vai ser tipo o meu companheiro. É. E você é meio Cruella de Vil. Tá parecendo um Dálmata. Vai ficar show, né? Eu amei, gente. Muito obrigada. Tá bom. Vai lá, Vicky. Você gostou. Leva ele em tudo, hein? Em todos os lugares que você for. Foi no shopping? Leva ele. Foi na floresta proibida fazer coisas sinistras que ninguém pode saber? Leva ele. Tchau, espinafre. Tchau. O que foi? Você falou que eu não gosto de espiar. Eu não sei, mas eu acho que ela nem desconfieou o espinafre. Ela gostou. Ela tá saindo. Não? Ela amou, gente. Ela amou. Tá na cara. Agora. Basta a gente descobrir tudo que a Vicky faz quando ninguém tá vendo. É isso. Será que hoje ela vai na floresta proibida? Não sei. Mas a gente precisa que, primeiramente, as pessoas deem muito like nesse vídeo. Tipo assim. Meta de likes. Porque é muito arriscado isso que a gente tá fazendo. Ela pode descobrir que ela não vai ficar com ela. Sete mil likes. Gostei. Sete mil likes. Mas por favor, galera. Deem logo a meta de likes, porque eu quero muito ver. Será que ela vai se encontrar com aquela pessoa que mandou ela pra cá pra acabar com a carreira da Belinha? Que a gente não sabe quem é. É um youtuber, né? É. Quem será esse youtuber ou essa youtuber? Eu tô muito curiosa. Será que ela vai ver o rosto da Zara? Pode ser. Não sei, gente. Bota aí nos comentários. E fala assim. Eu quero muito a parte 2. Vendo as câmeras do urso espião. Tá bom? Que a gente vai abrir junto com vocês. A gente não vai ver antes de vocês. Tá bom? Então, até amanhã. Porque aqui no canal da Belinha tem vídeo novo todos os dias. De segunda a sexta, de 5h45 da tarde. E sábado e domingo às 10h30 da manhã. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau. Eu tenho que pensar no canal da Belinha foi muito legal em me dar esse presente. Ele é tão fofinho. Ai, eu não sei. Eu vou carregar ele pra todo lado. Eu acho que eu vou guardar na minha mochila. Não, você não merece ficar na mochila. Ai, eu acho que você vai ser meu companheiro. Você vai andar sempre aqui, ó. Ao meu lado, comigo. Continue assistindo o canal da Belinha. E aperte um desses dois vídeos porque estão muito legais. E não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo e um coraçãozinho pra você. Tchau. E se inscrever no canal. E se inscrever no canal.